Olá a todos os amigos que vão assistir esse vídeo eu tive a ideia de começar uma série para o meu canal intitulada quem é o tópico então o nome desse vídeo vai ser quem é o tópico parte 1 é o seguinte de vez em quando eu escuto de algumas pessoas que tem ideias diferentes que a anarquia é utópica e bom assim eu penso que eu penso que é tão na razão deles é um direito deles ter opiniões diferentes mas eu vou provar historicamente em outros vídeos mais pra frente que a anarquia já deu certo em diversos contextos históricos já deu certo no México já deu certo na Espanha está dando certo até hoje na Dinamarca só que nesse vídeo nessa série de vídeos quem é o tópico eu vou fazer uma coisinha diferente eu vou aproveitar e dar umas alfinetadas nas pessoas que curtem outras ideias umas alfinetadas assim bem sarcásticas pra mostrar o seguinte que essas pessoas que falam que a anarquia é utópica meu esse sim é que são utópicos e eu já quero começar mostrando o seguinte ó esse prédio aqui ó esse prédio que vocês estão vendo aqui é um prédio da Unifesp Campos de Adema pra quem não sabe eu postei um outro vídeo nesse mesmo canal assistam o nome do vídeo chama Obra Parada na Unifesp eu vou deixar o link na descrição o que acontece eu estou filmando pra vocês isso aqui direto da Unifesp cuja sigla quer dizer Universidade Federal de São Paulo Universidade Federal 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 significa o que? que quem tinha obrigação de não deixar essa obra aqui parada é a dona Dilma então esse primeiro vídeo eu quero que sirva de alfinetada já pros petistas que vão assistir esse vídeo pra eu fazer uma pergunta a você primeiramente a você petista depois eu vou trabalhar com pessoas que curtem outras ideias mas a você petista eu te mostro essa obra parada aqui de uma universidade federal que a dona Dilma deixou essa obra parada e ainda queria inaugurar queria inaugurar esse espaço do campus com essa obra parada aqui por terminar e que ainda por cima no começo desse ano a dona Dilma ela cortou verba de educação então eu já quero deixar essa pergunta no ar pra você que vota na Dilma que vai votar em outro presidente do PT daqui quatro anos a minha pergunta é bem simples quem é utópico mesmo? quer dizer, você vem falar que a anarquia é utópica mas o teu governo do PT não te parece utópico? isso que você está vendo essa obra parada aqui na Unifesp sem contar o outro vídeo que eu vou deixar na descrição do canal vou deixar mais outros vídeos mostrando que a torneira da Unifesp a água sai amarela que naquele vídeo eu comento que a Unifesp não tem segurança nos laboratórios não tem o mínimo de condições de segurança para trabalhar nos laboratórios e sem contar uma porrada de outros problemas que dá para prolongar bastante o vídeo falando mas e aí? tem uma obra parada aqui você só está vendo coisas aqui objetos como cadeira e mesa aqui porque nós os estudantes da Unifesp ocupamos esse espaço e demos utilidade senão isso aqui estaria entregue às baratas e aí eu pergunto de novo quem é utópico mesmo? este é o meu recado de hoje nos próximos vídeos eu pretendo dar uma alfinetada nos capitalistas nos militaristas em outras vertentes esquerdistas também então antes de falar que a anarquia é utópica perceba a utopia daquilo que você prega daquilo que você prega e daquilo que você está fazendo este é o meu recado o vídeo ficou mais longo do que eu gostaria mas faz parte a quem gostou do vídeo não deixe de não deixe de seguir a página e o canal Desconstruindo Ideias eu vou deixar o link na descrição beleza? a gente se vê por aí E aí a gente se vê por aí